E aí galera, beleza? Como que cês tão? Céus louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje eu tô aqui pra gente ganhar um celular. Isso mesmo, hoje eu tô aqui pra gente ganhar, mano, um iPhone X, um Galaxy S9, na máquina de pegar celular. Eu não sei se vocês já viram, mas aqui na minha cidade tem uma máquina que você tenta pegar vários celulares. É uma máquina que você vai lá, coloca um crédito, né, que custa 5 reais, e aí você tem a chance de ganhar um celular. Você só tem que acertar o troço assim, ó, no troço certo. É o troço com o troço que vai fazer o troço virar um troço novo. Ah, agora eu entendi! Eu já fiz acho que uns dois vídeos tentando ganhar um celular na máquina, só que eu acabei não tendo muito sucesso. Mas hoje eu vou conseguir, hoje eu vou ganhar isso daí, galera. E hoje, mano, eu tô tão confiante, mas tão confiante, que eu trouxe até um amigo meu pra me ajudar, que é o João. O João tá aqui comigo e ele vai me ajudar a ganhar esse celular, né, vai ganhar ou não vai, João? Eu preciso saber quanto dinheiro você tem pra gastar lá. Mano, da última vez eu gastei 100 reais na máquina de pegar celular, tá medita? E hoje vai ser quanto? Eu não sei, eu não quero gastar mais do que a última vez, não. Ó, o negócio é o seguinte, eu vou começar, tá ligado, com isso aqui, com tudo que eu tenho na carteira. Cincão. Dá pra jogar uma tentativa. Se caso a gente ver que nós tem chance de conseguir ganhar o celular, a gente vai no caixa eletrônico do shopping, saca mais dinheiro e aí nós vai ganhar, entendeu? Mas esse cincão aqui vai dizer pra gente se hoje nós ganhamos o celular ou não. Ó, se a gente for no shopping, qual shopping a gente vai? Mais perto? Não sei, vamos tentar ir no mais perto, se não tiver, não vai no mais longe. É porque se fosse o mais longe, dava pra ver se o celular do cara, tipo, se saiu mais algum, porque eu passei lá naquele dia. Só que esse do shopping mais perto é que eu não sei. Mano, tem um boato, tá ligado? Que nessa máquina de pegar celular, a máquina só libera o celular pra algum ganhador depois que ela acumulou um certo dinheiro. Eu não sei se é verdade, né? Porque muita gente diz que isso aí é tipo um jogo de azar. Só que hoje a gente vai descobrir. Hoje eu vou ganhar o celular, mano. Sério, hoje eu tô indo pra ganhar o celular nessa máquina. O João vai comigo, eu falei pra ele, se eu ganhar, eu vou dividir com ele. É bom ver um iPhone, né? O iPhone vende mais, né? Lá você vai ver, que tipo assim, a máquina, ela funciona assim, ela tem o troço, né? Que é tipo uma chavinha. E lá dentro, lá onde que é o celular, tem tipo uma entradinha. E essa entradinha tem que encaixar. A do iPhone X, ela é mais justa. Ela é a última, né? É. A do celular mais barato vai aumentando, entendeu? O Moto G2, não tem. Você tem que só mandar no Moto G2, assim, ó. Eles te mandam o Moto G2. Mas o pior é que às vezes você erra lá. Não, o pior é que às vezes o cara erra. Não, porque tem os três níveis, né? Vamos fazer o seguinte. Vou sair daqui de casa agora, vou levar o João junto comigo. Então eu vou aproveitar, vou mostrar meu carro pra ele. Porque até agora ele não andou no carro novo que eu comprei. Você não andou, né? Você não andou. Eu vou no meu, você vai no C. Não, você vai do meu ladinho. Você sentiu o drama, tá ligado? Porque ele tem uma Mercedes, né? Qual Mercedes que é? A200. A200, ele turbinou, ele mexeu, fez filtro intake, os caramba quatro. Colocou o peão de estrada, colocou o comando e cabeçote da CRF, tá ligado? Você fuçou tudo no carro, mano. E eu falei pra ele, eu falei, ó, João, se você quiser, né, faz um duelo aqui. Não tem problema. Então, eu vou mostrar o carro pra ele, só pra ele já meio que sentir o drama, né? Do inimigo. Só pra eu saber uma coisa, quantos cavalos que tem o áudio ali? Tem 300. Não mexe em nada? Tá bom? Vamos lá, vamos lá, gente. Ó, já vamos deixar o like aí, então, ó. 50 mil likes nesse vídeo. Vamos arrebentar o dedo no like aí, ó, pra gente trazer mais vídeosão pancada pra vocês aqui no canal. E também, não esquece de se inscrever aqui, porque todo dia tem vídeo novo, meio-dia. Também, dá uma passadinha no canal do nosso amigo lá, ó. João! João! Ó, gente, o carro do João aqui, ó, Mercedes A200. Diferente a cor, né? Um pouquinho, né? Você sabe que essa... Mano, bonita essa cor, velho? Você sabe que em Londrina só tem S mais uma, a minha mais nova. Aí sim, mano, essa cor é exclusivassa. Ó, mas agora vou te mostrar a potência, vou te mostrar aqui, ó, a brabeza. Você quer que eu te primeiro te mostre aqui? Dá uma ligadinha ali pra nós ver. Vamos ver se tá com ronco forte. Tá com rodão, rodona bonita, hein, João? É da C63. É, top, hein? Tá bonitinho, ronco, né? Tá um barulhão grosso, né? Tá. Tá um barulhão foda, mano. É que você não viu isso aí quando tá nos prédios, o barulhão quitado. É. Dá um estouro quando tá andando, não dá? Eu tirei, ele dava os estouros. Tava estourando muito? Tava gastando mais gasolina. Você é louco. Vamos lá ganhar esse celular, João? Hã? Vamos lá ganhar esse celular. Vamos, vamos. Vamos. Depois, né, pensa nesse possível duelo aí. Antes eu vou te mostrar o áudio. Ih, né, então dá pra ganhar esse celular também, moleque. Vamos embora. Vamos embora. Tchau, uou. Tá ligadinho aqui pro João já sentir o drama. Bora, João. Você podia ter... O quê? Você podia ter avisado, né? Pelo menos eu tapava o ouvido. Você acha que é muito barulhento? Ah, um pouquinho, né? Tá alto, não tá? Será que tá berrando uma ICA-XJ? Já fez esse teste? Jamais, nada berra uma ICA-XJ. Vamos lá, vamos. Tô dando resinha, solto pra ir de mão. E partiu. Chegamos. Chegamos. Chegou no momento de tentar ganhar esse celularzinho aí, João. Ó, João, segura o corte. Pra você ver, ó. A mulher ali tomou um susto. Já vai ser expulso. Eu tô vendo isso. Mano. Do céu, que ronco louco, né, velho? Aqui dentro, né? Hã? Fala, é dentro da estacionamento, hein? Dentro da estacionamento gosta de diferenciar, hein, velho? Tá doido, tio. Pô, aqui você vai descer no outro. Tem que descer de novo, mano. Não, era pra você ter continuado. Pra cama, ó, acho que aqui tá cheio também. Será? Ai, meu Deus, vou bater no cone. Não, passou. Passou! Tem mais estacionamento lá pro outro lado, tá ligado? Ó, louca na cabeça. Só mais um, 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 só mais um. Que é, meu Deus? Jesus! É, pô, hoje deu, hein? Hoje deu. Vamos lá ganhar esse celular, mano? Vamos lá ganhar esse negócio, YouTube. Eu tô ansioso. Você acha que o ronco do carro tá da hora ou não? Ah, eu só acho que a gente mal chegou e já vai ser expulso. Você vai ver, vai estar segurando, esperando a gente ali, fazendo assim, ó. Ô, fala. Você acha que dá pra Mercedes, João? Ah, não sei. Tem que botar do lado a lado e ver. É, vai acabar fazendo esse teste. Peso potência, peso potência. Pô, mano, agora como que ainda vai subir tudo isso aqui, eu não sei, tá ligado? Desejo de boa sorte pra gente. Eu não vou entrar filmando no meio do shopping, porque vai que alguém expulsa nós. Por causa da câmera, né, mano? Minha câmera é muito grande. Ih, vamos que vamos, porque hoje ainda vai ganhar esse celular. Hoje ainda vai. Agora, chegamos aqui. Vocês veem que já tem vários celulares aí, né, João? iPhone X, não. iPhone X parece que tem um tal, gente. Já ganharam. Tem um iPhone 8, iPhone 6S, iPhone 8. Aí tem ali um LG K10, que é um LG top também. Tem um iPhone X. Tem um iPhone X, olha, gente. Tem um iPhone X ali, ó. Mano, vai ser em que eu vou ganhar. Já tô aqui, ó, com o cincão. Hora por mim, amigo. Cadê? Eu te coloco dinheiro aqui no trem. É aqui? Eu acho que é aí. Aqui? É. Vê. Eu não sei colocar dinheiro nesse clã. Já tá valendo? Valendo. Como que faz? Mexe. Ai, meu Deus. Ah, já entendi. Eu tenho que apertar duas vezes, né? Não, não. Você se... Já joguei isso aqui antes. Agora, vou ganhar esse celular, velho. Poxa. Você tem que segurar e você solta. Perdi cinco reais assim? Ei, mas é burro! Eu falei que esse cincão ia definir isso, né? Ia ganhar uma loja, né? Pelo jeito, não vai, não. Ó, faz o seguinte. Eu vou ali sacar o dinheiro. Eu vou tentar de novo. Vou tentar de novo. Vou sacar mais dinheiro. Vou jogar na maquininha de pegar esse celular. Vocês devem ver. Duas horas depois... Pronto, gente. Essa aqui aqui, ó. 45 reais. Será que vale? 45 reais. Será que não vale? Não sei, mas se vai. Mas eu vou conseguir agora, eu vou. Ó, eu acho que eu vou tentar jogar um pouquinho mais baixo. Vou tentar pegar o motor mais barato, né? O que você acha que dá pra tentar? Claro, tá. Vou tentar pegar aquela JBL ali. Da hora. A JBL é cinco reais o preço dela? Não, tá aí também. Ai, ai, ai. Tá valendo, tá valendo, moleque. Onde que eu vou? Onde que eu vou? Eu vou tentar no Motorola aqui do B. Vou ser humilde. Vou ser humilde, João. Segura. Vai! Vai! Será que vai ou não vai? Será que vai ou não vai? Vai ou não vai? Vai, papai. Vai, papai. Vai, papai. Errou! Errou! Já gastei cinco anos ali, ó. Agora só tem e vinte. Cada dez aqui é quatro tentativas. Você já me roubou uma vez aqui? Nunca ganhei nada. Mas hoje eu vou ganhar. Hoje eu vou ganhar, gente. Vai ver. Esse A10 aqui é bom. Não, não é se eu não vou ganhar. Ó, vou cortar vintão. Ó, vintão da quatro. Quatro tentativas. Você sabe qual você usa aquele A10 ali? Vamos. Tem que desconto. Tem gente que já viu. Aquele A10. E a mesma dificuldade da Infante X. A Infante X vai ser meu. Olha lá, ó. Tem aqui, ó. Cinco Coins. Seu ali. Ai, ai, ai. Seja o que Deus quiser, irmão. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vai, 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 vai. Errou. Mano, e aqui, velho. Mais um, ó. Tem mais Coins ainda, mano. Tem que ter quantos Coins aqui, ó? Tem. Três. Três? Você tá marcando cinco, né? Tem cinco cada Coins. Tem cinco cada Coins. Então vai. O Iphone X de novo? Eu vou tentar o Iphone 6S. Não, vou tentar o Iphone 8 Plus. 8 Plus. 8 Plus. 8 Plus. 8 Plus. Tá posicionado. Deixa eu ver. Aperta esse botão aqui, ó. Tá ligado? Esse botãozinho aqui, ó. E vai, ó. Agora o negócio vai subir. Meu Deus. Roda, roda, roda. Não é possível, né? Veja, tem toda uma claquia esparatinada ali atrás. Sim, sim. Todo mundo ali, ó. Meu Deus. Todo mundo ali, ó. Meu Deus, será que ele vai ganhar mesmo? Tem que subir mais, hein? Errou. Mano, já vinho, velho. Foi duas, né? Foi duas. Tem mais duas, né? Mais duas. Meu Deus do céu, mano. Tá difícil. Fala, João. Quer tentar essa? Deixa eu tentar. Tenta essa, João. Vai. Que bom vai dar sorte pra nós. Se você conseguir ganhar, João. É nosso, entendeu? Tenta qualquer coisa. Tem mais de branco. Tem mais de branco. Tem mais de branco. O que é? Eu tô sentindo aquele Iphone 8. Que Iphone? 8 Plus lá em cima, lá. Iphone 8? Aham. Vamos ver. E será que vai? Será? Quanto que vale um Iphone 8? Vixe, tá valendo uns 3 mil reais, né? Eu acho que vai. Será? Ixi, João. Parece que você já tá meio torto ali, João. Não, tá certo. Sei não, hein, João. Vai mais, vai mais. Errou! Por pouco, velho. Por pouco, mano. Tem mais uma. Deixa eu tentar. Você vai tentar exprimir? Vamos tentar a JBL, então. Mas esse é o fone. É, o fone da JBL. Errou! Vamos sair, mano. É por quê? Ó, vou tentar mais uma, então. Mais uma, bicho. A última. A última. Vamos sair daqui que eu vou ganhar. Ó. Olha, puxa o dinheiro muito rápido. Você não vai querer isso, perca. Vou dar um Iphone 8, mano. Bicho, eu tô... Você vai no mesmo que eu dedei? Tô brabo, tô brabão, tá ligado? Eu vou ganhar um Iphone 8, papai. Você fica vendo. Você fica vendo, papai. Você fica vendo. Ó. Sobe, trem. Sobe. Sobe. Não dá. Não dá. Tem que vir aqui. Tem que vir aqui. E tenta rodear pra lá. Vai. Meu Deus do céu. Será, mano? Foi. Errou! Pô, fiapinho. Tem mais três, hein, mano? Mais três. Cara, eu vou sair daqui duro, hein, velho? É verdade. Eu tipo assim, quase nada. Pois é, aquele Iphone, ele vai sair. Eu acho que vai sair aquele Iphone, você tá vendo? De novo. De novo no Iphone. Vou ganhar esse Iphone. Ó, mudaram. Vou vender esse Iphone aqui. O João vai fazer um churrasco com o dinheiro dele. Agora vai. Agora vai. Agora vai, ó. Ele vai, ele vai, ele vai. Calma aí, cara. O lugar que você caiu, eu não dei nem reação. Será? É muito difícil, né, mano? Não, não é nada impossível. É muito difícil, né? Será que dá? Errou! Mano, pouquinho de nada, velho. Não, como eu vou conseguir ganhar aquilo ali, João? Tô abcecado, mano. Cadê, 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 cadê? É aqui? É. Eu vou no outro. Vai. Será que vai? Olha esse, esse tá subindo mais devagar, velho. Tá agonia o negócio subindo tão devagar, assim. Será que tem alguma coisa de diferente nesse que ele tá subindo mais devagar? Eu aproveito e subindo normal. Ai, 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 ai. Nossa, eu vim só foda É verdade, eu tô falando Quer tentar a última? Quer a última? Depois de ser um pouco duro, filho Quer deixar eu tentar a última? Vai ter que levantar a cancela pra sair do estacionamento Não vai ter como Eu tô saindo aqui com a mão na frente ou pra trás Eles só tentaram bem aqui, não tentaram não no meio Qual o iPhone X? Dentro, vai Tá certo, né, João? Amém, João Vou te passar as coordenadas Ó, é mais Errou! Mano, um pouquinho de nada, né Parece que vai entrar e não entra Gente, sem sorte, mano Vamos partir daqui, senão eu vou ficar falidinho Daqui a pouco eu vou vender aqui, ó Vou colocar meu iPhone X ali dentro pra não ganhar ele Não, agora é mesmo Vamos, vamos, vamos Gastei cinquantão Dinheiro que era pra mim comprar A frente, eu não dei Gastei um monte de dinheiro naquele negócio Já tô triste, sério Fiquei triste Porque eu achei que eu ia ganhar Em um momento da vida Eu achei que eu ia ganhar Eu deixei o João tentar também, né? Porque vai que nós ganhamos Dois tentando fica mais fácil, tá ligado? Mas quem sabe da próxima a gente não consegue levar aí, ó O iPhone X da máquina de pegar celular Eu quero que vocês comentem aqui abaixo o que vocês acharam desse vídeo Se vocês gostaram Me ajuda e ajuda o canal também Deixando like no vídeo Vamos tentar bater aqui, ó Cinquenta mil likezinhos desse vídeo Cinquenta mil likezinhos E lembrando, se você aí, ó Não é inscrito ainda no canal Se inscreve aqui porque você tá perdendo, mano Tem vídeo novo aqui no canal todo dia Clica aqui, ó No botãozinho de se inscrever E fica ligado em tudo que tá rolando aqui no canal Bom, eu vou indo nessa Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando Rumo a 10 milhões, hein? E até a próxima, hein? É nóis Valeu, velho Fui